Esperando o Marcelo, enrolado É sempre o último Wallace Off-Road Eu faço milagre dela Isso que você faz, vai lá na baixada e compra o motor do AXR e põe nela Você vai pagar uns 250 reais o motor Mas se você for parar ela, já fica bom Essa motinha é muito boa Boa, então troca comigo, vagabundo Vai, vai Vai, acelera, acelera Acelera, acelera E aí Ah, 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 ah Vamos ver lá? Vamos, vamos O que aconteceu? O que aconteceu, caralho? Espera O que aconteceu? Ele passou reto aqui e caiu aqui Então pera aí, vamos tirar aqui Calma aí, mano Muito mesmo, velho O que você tá fazendo aí? Você tá sentindo dor? Meu pé tá doendo muito, velho As vezes só torceu, é o que eu te falei Levante aí que eu puxo ele de cá, sabado Calma, olha, você tá fazendo força à toa Espera, 3, 2, 1 Segura Tá segura Pode soltar Agora o seguinte, qual perna que é? Essa Tá mexendo? Não consigo mexer Preparadinho Fica quietinho Fala pra mim se você sente dor aqui Não Nem um pouco? Sente dor aqui na articulação? Não Sente dor? Sente Sente dor? Sente Fui passar ali e não dei conta Você consegue esticar a perna? Devagarzinho? Qual que é o seu peso pra trás? A gente precisa sair daqui desse buraco, vai Chega É por isso que eu vim devagar Na primeira vez eu jantei eu quase caí Aí por isso que eu devia ir nessa segunda aqui Você não consegue pisar né? Então você vai levantar com essa perna e vai segurando meu ombro Vem Só não põe o pé no chão Só apoia a outra perna Segura o capacete dele aqui alguém Pega aí Pega aí Tá mexendo Cuidado 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 Não pisa o pé Olha aí Ainda bem que a moto não caiu em cima do pé dele A moto caiu exatamente aí? Ela caiu lá Ele caiu lá na bala É Mas por que você veio por aqui? Mas eu fui passar ali e eu reduzi e eu não consegui de terceira Fui reduzir e parei a moto E eles diziam de mim por aqui mas ia por lá Puxa a moto aqui Salvador pra frente Puxa a moto tá com a chave ligada lá Não força não A minha né Vou te ligar Pera aí, não força o pé não, deixa eu te ajudar aí Pode soltar o asas Pera aí, empurra só um pouco pra frente Vou empurrar pra ir pra frente lá na minha lá Aí dá pra parar 3, 2, 1 Tira ele aqui esse pão da mangueira Nossa mano, soltei minha moto na hora Sei lá que você tá na primeira hora Soltei minha moto na hora, achei que a moto tinha caído em cima do pé dele Soltei minha moto e... Vé, esses tombinhos aqui é normal Normal Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Seu chão, é relaxé, vou pra ir lá na minha mão, não, não, não Não, não, não Nossa, os caras atacam as mãos a tudo Porra Wally, você fez o cara cair Ele foi no caminho mais difícil Na hora que você viu um esquema desse, o negócio não ia acelerar lá atrás É reduzir Acelera na cabeça dela Mas você tá subindo de marcha grande Não reduzi, eu errei Viver me aprendendo, Wallace Você acha que a vida é fácil, né? É Véi, eu dei um salto sinistro naquela parada Eu vi Eu vim e falei, será que é aqui? Será que não é? Eu falei pra você que era Só que eu levantei o buraco Isso Porque quem já andou de bike tem noção de copiar ele Véi, eu acho que eu caí certinho, velho Acho que eu caí certinho Agora o Mateus fica preocupado, pronto, outra moto estrago Tchau Tchau